MÚSICA 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 Vem me corte, vê que tu se amarra quando deu me jante forte Até perguntou quem é o tomo da poxa Mas agora vi o pente pôr uma quebrada Cortando forte, liga pra nada Faça o que eu quero, minha vida é refurada E se tu quiser, posso te levar lá em casa Vai fumar um pé que vai ficar toda alombrada Vai beber uísque, vai querer sentar na vara Vai lembrar de mim, me implora, me endrugada Sabe que o enro é quem te empurra na bagaça E gosta da revoada Gosta de andar com os quebrada Trafora, trafora Um, dois, vem só me joga e diz Bom dia, princesa Por favor, sentindo a clave Todo seu desejo eu realizo, a bíblia é forte Vê que tu se amarra quando deu me jante forte Até perguntou quem é o tomo da poxa Bom dia, princesa Por favor, sentindo a clave Todo seu desejo eu realizo, a bíblia é forte Vê que tu se amarra quando deu me jante forte Toca que eu quero ouvir E refletas Fugindo o cabal com a TV e gravações Digo CDs A entrada é da Lourdes Lourdes é Deus Quem gostou, levante a mão e faz barulho Pode soltar hoje no sua música que é pressão É na semana santa que a galera vai curtir Uh! Tchau Tchau